Me dá esse... Me dá esse dedo, só sai! Ih, saiu? Eita, caiu no chão! Isso, o que que é isso? 3, 2, 1, e... Ufa! Posso amar a roupa, Dengar? Não, 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 não puxa, pai. Essa pinta é muito grande. É. E aí, já passou uma semana, uns dois dias, que vai lá, daqui dois dias a gente dentro, já passou uma semana. Ai, quase, ele tá saindo, ele tá saindo. É capaz de arrancar o outro dente, tem que arrancar. Acabou de novo, tem que arrancar o outro. Lá vai que você te segue. Piscina, não, preciso entrar em ação. Piscina, eu tô ficando tensa, eu preciso entrar em ação. Me dá esse dedo, me dá esse dedo, tá saindo. Ih, saiu? Tá saindo. Tá brincando? Nossa, tá muito na ponta, Marcos. Vou fazer assim, ó, eu amarro o fio, você puxa, hein? Você anda cá sozinho. Bora lá, levanta a cabeça. Cuidado quando eu não arrumar. Ah, peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui, da outra vez eu fiquei sofrendo pra dar o lacinho. Eu já dou o lacinho aqui. Ai, coloca, prende aqui. Não, não é na porta, não. É assim, ó, vou fazer o lacinho aqui no dedo. A Lara quer prender na porta. Levanta a cabeça, levanta a cabeça. Pra baixo. Arrancou? Arrancou? Pra baixo, é pra baixo, é pra cá, ó. Ih, já saiu. Já saiu, ele já saiu. Já saiu, levanta a cabeça. Eita, caiu no chão. O que é isso? O que é isso? Vai lá olhar no espelho, vai lá olhar no espelho. Vai. Vai bastante bochecha. Vai. O que foi? Vai mais um pouquinho, porque a água gelada vai estancar. É normal sair um pouquinho de sangue mesmo. Aí ele para. Aê, tá vendo? Só mais um pouco. Tá fria a água? Tá gelada. É, tem que deixar a água fria. Essa água é fria. Deixa eu ver, acho que agora tá bom. Deixa eu ver, seca a boca. Deixa eu ver sua janela ali. Olha, olha. Aí eu tô burrando, senão eu me perdoe o dente. Olha o dente. Eita. Olha o dentão, deixa eu ver. Nossa, ele já tava saindo, ó. Já tava. E aí, quem arrancou o seu dente dessa vez? Você ou eu? Ou foi um trabalho... Foi em equipe, né? Em equipe. Parabéns, viu? Parabéns, campeão. Janelinha, janelão. Olha, tá vendo que... Eita, perdeu o dente. Tá perdeu o dente. Olha, tá vendo que tem nenhuma perna? Tá vendo? Tipo aqueles negócios... Ah, é porque ele não tem raiz. Essa vez tem que ter um dente. Ah, é? Se não tem raiz, não consegue cair. Se não tem, pode cair. Ah, o outro já tem raiz. O próximo. O seu tem. O meu tem. Porque aí a fada vem me visitar. Não vai te visitar. Não sei. Eu vou colocar da mesa do lado... Tipo aqui, ó. Olha. Vai dormir do meu lado, né? Aquela mesa é minha. A fada vai falar que a mesa é minha. Então o presente vai ser pra mim. Não. Não. Sabe por quê? Sabe por quê, não? Por quê? Porque seu dente tem raiz. E crianças não tem raiz. É verdade. Não vai falar que o meu dente não tem raiz. É aquele amargo do papai. Fala, galera. Quem tá falando é o Branco Ala. Já chega dando um like no vídeo. Hoje eu demorei pra fazer a apresentação. E se inscreve no canal, obviamente. Porque o dente do Marcos caiu. Yeah! A gente tava preocupado porque o dente de cima, o que tá nascendo novo, né? Que não é o dente de leite. Já tava empurrando o dente de leite. E se ele fica por muito tempo, não é legal, né? Que pode dar uma entortada. Então agora, tirando o dente de leite, ele vai nascer e crescer livre, leve e solto. 10 minutos. 6. 9, 10 minutos. 6 minutos é só. 6 minutinhos. Eu tô com um minuto. Oi, Laurina. Oi. Tá comendo pãozinho? O que aconteceu? Eu choquei ali. Olha. Olha, eu choquei ali. E aí bateu. E aí fui ali. E aí tava na pontinha, caiu. E aí foi nesse carro. Então foi um trick shot. Essa é a bola da Yuffi, não? Não. Não. Essa aqui é o meu. Pra fazer isso, ó. É pra fazer isso, ó. Olha. E aí, vamos lá escoar o dente? Ih, passou embaixo da perna, hein? Sim. E aí, vamos lá. E aí, nós estamos treinando. Bom, alguns estão treinando, outros estão no WhatsApp, né, Cláudia? É multitarefa. Tô treinando e resolvendo coisa aqui, tá? Tudo por uma borrachada. Da cintura pra baixo tá treinando aí. Tô aqui só no aerógrafo, tá aqui, ó. Ó, ó. Dedos trabalhando, perna trabalhando. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Oi Oi e um beijo hi tudo bom Oi Laura um beijinho um beijinho uma e como é que foi a escola let's go o que é isso pintou o chão a letra L agora letra A para cima para baixo e cruza muito bem que é isso e agora a gente veio no parquinho style brincar um pouco a gente não né as crianças eram brincar Joguei um pouco de bala com Marcos você vai brincar Claudete você é uma mulher séria ou uma mulher brincalhona E aí E aí E aí E aí E aí Uma aranha Espera aí não chega perto aonde Olha está vendo no chino essa teia de aranha É grande ou é pequena Está vendo a teia mas cadê a aranha E aí Cuidado Está vendo Ah estou vendo Essa é pequena Pequenininha mas ela é coloridinha Ela é pequena peraí Aqui ó Ai tem duas O que? Aonde? Aqui Aqui ó Ele pode ser venenoso Mas eu vi um vídeo de aranha Espera aí Estou vendo ó É Espera aí que estou procurando ainda Ah achei Ela está aqui Ela se mistura Olha ali Aqui Aqui ó Espera eu vou tentar focar nela É difícil focar nela Mas ela está aqui ó Espera Espera Não é impossível É impossível Focar nessa aranha Não é difícil Não se mexe Porque está focando na aranha Não tem como É Agora eu consegui ó Olha ela aqui Cadê? Ela está no meio ó No meio Tem outra ali que eu estou vendo E tem uma Cadê a de baixo? O que mais tem aqui na Flórida É aranha Cobra Sapo Lagartixa Tudo Jacaré Né Cláudia? Insetos Todas as espécies A gente está na selva meu querido É muita coisa Esquilo Esquilo Aquelas garças Tudo quanto é tipo de garça Aquelas brancas Perna comprida Marronzinha assim Garça Garcelo Pato Tartaruga 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 O que mais tem de água e de bichinhos aqui diferente? Águia 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 Tem umas águias aqui às vezes Calor Tem muito calor O calor está acabando Muito lago O que é isso? Estão jogando areia? Sim Eu coloco a água E eu coloco o que? E eu coloco o que? E eu coloco o que? Tchau.